Ai, eu acho que eu vou derrubar tudo. Eu não tô aguentando peso. Gente, dá pra sair de sacola de caixa da Colombo? Wilson, me ajuda aqui? Olha, eu tenho certeza que você vai sair carregado da Colombo porque essa liquidação, gente, só acontece uma vez por ano. Bom, você já imagina... Olha aí, Wilson. Wilson, é pra ajudar a gente aqui, nosso amigo. Olha, pessoal, promoção com essa liquidação é pra você não perder de jeito nenhum. Por quê? Aqui você vai ficar bem vestido, aqui você tem várias opções de pacotes e tudo, tudo, tudo na Colombo vai entrar na liquidação que acontece só uma vez por ano. Bom, pra você que tá querendo comprar aquele baixa terno, olha o caimento, olha o tecido. Esse é o tecido Super 100, tá? Um dos melhores tecidos pra confecção de terno. Ele tem caimento, ele é encorpado. Gente, o preço nessas opções de modelos, na promoção, na liquidação Colombo, anote bem aí, terno de Super 100, 5 parcelas de R$ 39,98. Esse terno tá quanto por aí, João? R$ 350, agora na Colombo, 5 pagamentos de R$ 39,98. Você quer conferir pacote? Já leva terno, já leva camisa, já leva gravata, sapato, cinto. E nesse pacote aqui, tem terno de microfibra ou então fio tinto. O preço na promoção do pacote, gente, 5 pagamentos de R$ 39,95. Wilson, corre aqui, Wilson. Agora a camisa, eu vou mostrar pra você o preço de camisa mangacuta da Colombo. Até pra você comprar já pra segurar pro verão, hein? Preço da camisa, 2 pagamentos de R$ 4,95, é isso mesmo, Wilson? Isso mesmo. Que isso, meu amigo? É loucura, não é? 2 de R$ 4,95 tá levando camisa de mangacuta e camisa fio tinto aqui, né? Agora eu quero uma indicação pra quem vai viajar pra um lugar bem frio. Vamos lá. Cadê? Cadê, Wilson? Aqui? Jaqueta de couro, gente. Olha só a promoção da Colombo. Jaqueta de couro nessa promoção, nessa liquidação, sai por 2 pagamentos de R$ 44,95. Agora a paletó de lã também tá entrando na promoção, né? Olha cada paletó de lã, cada modelo lindo, gente. Olha que cinza. Não, dá uma olhadinha no acabamento interno, bolsinho, cetim pra forro. O preço especial do paletó de lã sai nessa liquidação da Colombo por 2 pagamentos de R$ 29,95. Dá gosto de falar de uma promoção dessa, não dá não, Wilson? Pra vender vai ser uma loucura. Filas nas portas das lojas da Colombo. Então é bom que você corra e aproveite. Agora aqui, gente, é uma festa. Olha, camisa manga longa, camisa manga curta fio tinto. Aqui você vai escolher à vontade qualquer peça, inclusive cardigan, malha fechada, cada modelo lindo aqui. Dois pagamentos de R$ 9,95. Dá uma paradinha naquela litazão, olha só. Angorá. Você acredita no preço? R$ 2,99. E tem mais aqui, cardigan, calça jeans, dois pagamentos de R$ 9,95. E as malhas lindas aqui, ó. Essas malhas trabalhadas, um charme, dois pagamentos de R$ 9,95. É Colombo. E tem várias lojas pra você, é só conferir. Você tem nos melhores shoppings de São Paulo, segunda a sábado das 9h21 e domingo do meio-dia, 20h. E no centro, Praça do Patriarca, em Nova Barão. Paulista, com estacionamento, Shopping Marketplace, nos principais shoppings de São Paulo. E o telefone é o 530-8892, liquidação na Colombo. Nota mil, aproveite.